Galera, aqui é o cantor da banda Corujão, olha só Nós estamos aqui com uma lenda Aqui, ó Delijó, quero agradecer vocês aí De Balsa Maranhão, Piauí, Tocantins Que cursa a nossa música, né? Você jogou sujo comigo Em breve vai ter muitas músicas novas aí Estupidez, tá? Vamos botar a moda aqui nós dois? Vamos! Eu posso até me enganar Não tem escrito na testa que presta Mas me entregar nunca mais Estou sofrendo demais Por esse tempo o vestido joga Na mão de uma fingida Alô, galera de Balsa Maranhão Curte nós aí nas redes sociais, no YouTube Alô, meu parceiro Renatão Meu promotor, meu parceiro Renatão aí Tá divulgando a gente, nosso trabalho aí Os cantores aí de Balsa Obrigado por tocar nossas músicas no seu show aí Em breve estaremos aí